Música O repórter desse negócio encontra aqui já com os policiais da Rony, já se encontra aqui o capitão, o capitão Marconi, já se encontra aqui a equipe que fez a prisão e a apreensão, eles andavam nessa motocicleta aqui de placa PIO 2991. A princípio a equipe da motocicleta Rony conseguiu, a partir da informação que foi colocada na rede rádio da polícia militar, conseguiu fazer abordagem aos dois indivíduos suspeitos das práticas de roubo na região do bairro Mocambinho e após a identificação de alguns objetos e a identificação de uma das vítimas, foi confirmado que eles estavam praticando esse assalto. Capitão, eles dois já tem passagem pela polícia? Exatamente, é o que a gente já conseguiu levantar, o menor também tem passagens e o maior, o roubo, 157 e porte legal de arma. Quer dizer que o maior de idade já tem entrada 157, assalto e porte legal de arma? Isso. Facilidade que ele tem que conseguir arma? É verdade. E ele tá sorrindo aqui, ó capitão, você viu que ele tá sorrindo aqui do que o senhor tá falando aqui, o menor aqui acha que... Eu tô sorrindo dele aqui. Por que tu tá sorrindo do rapaz? Por que não é ele que é 157 não. E quem é 157? Não, não é ninguém não, meu senhor, o cara só já foi preso só pro 14 mesmo, nunca foi preso roubando não. Tu foi preso pro 14? Não, o rapaz aqui nunca foi preso roubando não. Só não foi preso roubando ninguém não. Só pro 14 mesmo. Só o 14? Aí vocês estão se enganando aí. E essa motocicleta aqui tu pegou emprestada do colega teu, foi isso? Não. Foi? Nada a falar não. Mas aí agora como é que tu vai chegar lá pro rapaz? Tu pegou a moto do rapaz, mas esse colega seu, ele, você... Tu faz a parada, tu faz uma parada de... Leva 10 celulares. Quanto celular tu dá pro teu colega aqui que emprestou a moto? Ninguém não rouba celular aqui não, meu senhor. E esse celular aqui tá com a polícia aqui, ó. Não foi pegar com quem? Com a polícia. Não foi pegar esse celular com a gente não. Quando a gente percebeu eles passando na moto, fizemos o acompanhamento e eles dispensaram os telefones. Por isso que eles estão dizendo que foi a 300 metros. Mas isso na verdade não foi. Foi questão de 10 metros. Mas a polícia disse que já tem duas passagens. Eu tenho três. Três passagens? Então você não é peça boa. Três passagens, porte legal de arma, assalto, como quem tá relatando aqui é o capitão. Meu amigo, mas eu não tenho três passagens não. Quantas passagens? Só caí com porte legal de arma. Como é que tu conseguiu a arma? Ah, eu comprei lá em Timor. Você comprou em Timor por quanto? Sei não, não lembro não. Você tem quantos anos, meu jovem? Tô nada a falar pro senhor não. Não, só faz uma pergunta. Quanto anos você tem? Não, eu não quero papo com ninguém não. Mas rapaz, mas na hora, mas eles disseram que vocês assaltaram, não sugere. Bota a mão na camisa assim, ó. Passa o assalto. Eu não tava, não era eu que tava fazendo assalto não, rapaz. E quem foi rapaz? Foi o fantasma que assaltou? Essas senhoras. A senhora, você vai ser reconhecida aí. Vai ter o auto de reconhecimento. E aí, como é que vai ser? Aí não vai mentir pro repórter aqui dizendo que, rapaz, não sei o que. Na motocicleta dos dois rapazes aí, que já tem passagem pela polícia. Motorhome, tirando de circulação. Esse menor, o maior de idade, que diz que já tem três passagens, ele mesmo relata. Pro repórter 10 e a gente restando mais um flagrante do repórter 10.